Fala amigos passarinheiros, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver vendo esse vídeo. Galera, se você é daqueles que curte, ama o pássaro, ama as curiós, desde já, se inscreve no canal, deixa seu like lá, aperta o sininho de notificação, para vocês receberem as nossas notificações a cada vídeo que a gente enviar para vocês. Diz aí, certo? Que é muito interessante, muito importante para quem está começando e para quem já está no ramo há algum tempo e está se matando, galera. Que nem me matei no começo da minha criação, certo? Então, desde já, se você curte, ama o pássaro, principalmente o curiós, se inscreve no canal, deixa seu like para a gente dar uma ótima dica para você. Hoje a dica vai ser o quê? Como você fazer, galera, essa farinhada aqui, essa farinhada aqui, galera. Essa farinhada aqui, você olha e diz, ah, é massa de milho, farinha de milho pura. Não é, galera. Aqui tem os ingredientes, é muito interessante. E outra coisa, isso aqui é uma farinhada, galera, que seu pássaro come. Não é aquela farinhada que você compra, galera, e coloca lá e o pássaro não come. O pássaro cata algumas coisinhas, come pela metade. Aqui o pássaro come a ração toda, principalmente as fêmeas que estão em período de reprodução. Então, isso é ótimo. Os machos você pode botar uma vezinha por semana, certo? Porque ele engorda muito, que é muito forte, galera. Aí está aqui, geralmente, o que eu uso muito, galera, isso aqui. Quer aprender como fazer nossa farinhada? Se inscreve no canal, galera, que a gente ensina, viu? Comida forte, está aqui minha tiriricazinha, ó. Top aqui. Farinha do top, galera. Eu digo a vocês uma coisa. Sua fêmea vai aprontar rapidinho, porque ela vai estar bem gemada, bem forte, com uma boa alimentação. É isso aí, galera. Se inscreve no canal, um abraço.